Ele é ele, eu sou ele Pros inscritos do nosso canal E vai Não é como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá tirando entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entra, deixa eu sofrer Mas por favor, não me compara Vai com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entra, é muito difícil É difícil sofrer Mas por favor, não me compara Tá contra a má de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu 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 Ele é ele, eu sou eu